So where did you buy this ? Sejam bem vindos ao canal GAMES FIXES Não se esqueçam de dar um likezinho E subscrever o canal Muito obrigado E eu playi Rachel Teller em Need for Speed Underground 2 Playing a racer in the game was a lot of fun But on the streets, I make sure to drive safely and responsibly When it comes to racing, make sure you only do it on the streets of Underground 2 So remember to always use your seatbelts and obey the laws of the road Sejam bem vindos ao canal GAMES Sejam bem vindos ao canal GAMES Sejam bem vindos ao canal GAMES Toca queira queira o canal do e queiraol Espor onde ofingen-sejam bem vindos ao canal GAMES Sejam bem vindos ao canal GAMES Sejam bem vindos ao canal GAMES Eça esta em hora de atingente-a-credireção Neste época de si ja está voltando Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A map will show on the cover of the next mag. Now get at it! You don't have all night. Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 Yes, baby. I got some action for you. Now, I haven't been able to pinpoint the place, man, but it's somewhere around the Hotel Plaza here. Crew tells me some easy pickings. Yeah, I'll give you a shot if I hear any more. Peace. 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 Thank you. Oh, no. Oh, no. And I lost out. Oh, no. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.